Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta e nessa sexta aula a gente vai aprender sobre erros no programa, erros que a gente acaba cometendo, quais são os tipos de erros e como a gente começa a resolver esses eventuais erros, tá? Então, deixa eu apagar aqui, só recapitulando, no vídeo passado a gente só falou sobre variáveis, que são espaços de memória onde a gente pode alocar conteúdos dinâmicos e agora a gente vai aprender sobre erros, tá? Existe basicamente dois tipos de erros na programação. O primeiro erro que existe, tá? Então, existem erros, dois tipos de erros. O primeiro erro que existe é erro chamado de erro de compilação. Erro de compilação é o erro convencional que a gente acaba cometendo quando a gente escreve alguma palavra errada. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, double, e aí eu esqueci do L, vou pôr double. Double number 1 recebe 10.45, vai. Se eu tentar executar isso daqui, ele vai dar um erro que a gente chama de erro de compilação. Erro de compilação é quando a gente escreve alguma coisa errada na sintaxe do código. Como, por exemplo, aqui agora vai funcionar porque eu escrevi a palavra certa. Ou quando eu esqueço um ponto e vírgula, a gente tenta rodar e fica faltando alguma coisa. Ou quando a gente esquece de escrever o método main correto, tá? E ele não consegue achar, ou a gente tira essa palavra aqui e tenta rodar, por exemplo. Então, toda vez que a gente tem um erro da palavra, da língua, da língua computacional do Java, a gente tem um erro de compilação, porque compilação é aquele processo que eu já falei no começo do curso, que é onde o nosso sistema, o computador em si, o Java como um todo, o Java que vai compilar, vai compilar o seu código de alto nível no .java, todos os arquivos .java vão ser compilados para arquivos .class, que é o .class que vai ser interpretado pelo JRE aí, que a gente já falou no começo da aula. Se não lembra desse cara, volta e assiste essa aula, porque lá eu explico mais detalhadamente. Mas, no fim do dia, a compilação é isso. É transformar o que você escreve em linguagem de alto nível para algo que o computador consegue compreender. Então, existem erros de compilação. Então, ele não consegue entender o que você escreveu. Esse é o famoso erro de compilação, tá? A gente pode compilar o nosso próprio programa pela linha de comando? Sim, podemos. E a gente utiliza uma IDE, eu já falei das vantagens da IDE, mas se você quiser entender como funciona também pela linha de comando, a gente vai fazer isso daqui agora, tá? Eu vou navegar lá para a pasta do meu projeto, que está na pasta java, barra meu primeiro programa, é só dar um cd pela linha de comando, tá? E aqui dentro, a gente vai na pasta src, onde estão os arquivos java, tá? E a gente vai ter aqui, ó, o meu primeiro programa, deixa eu voltar aqui, meu primeiro programa .java. Então, está aqui o meu arquivo final, tá? Deixa eu só limpar aqui. Está aqui o meu arquivo final, tá bom? Então, se você der um dirn, se você estiver no Windows, você vai ver esse mesmo a saída aqui. Ou se você estiver no Linux, você vai usar um ls, e ele vai te mostrar o arquivo daquela pasta. Agora, se eu quiser compilar o meu projeto em linha de comando, como é que eu faço para compilar o meu projeto em linha de comando? Eu vou dar um javac e vou passar o meu arquivo .java, tá? E aí eu vou dar um enter, e ele vai compilar e vai gerar para mim um arquivo .class. Então, se eu abrir o meu explorador de projeto, se eu abrir aqui, eventualmente, o seu Windows Explorer, lá na pasta src vai ter o .class, que é o mesmo que a IDE fez aqui na pasta alt, tá vendo? É a mesma coisa, é o mesmo arquivo. Então, a gente compilou o nosso próprio projeto. Você viu que não deu nenhum erro, porque a gente escreveu corretamente o nosso código. Agora, se eu tivesse escrito alguma coisa errada aqui, como, por exemplo, defini um double, e aí eu vou passar para ele um tipo texto. Olá, mundo! Isso daqui é um erro de compilação. Por quê? Porque eu defini uma palavra antes de executar o código, eu defini que eu esperava um número fracionado. Poderia ser até um inteiro. Eu esperava um número inteiro e eu passei uma sequência de caracteres como texto. Então, isso daqui está errado. E aí, se eu tentar compilar usando o Java C, ele vai dar um erro de compilação. Está vendo? Ele disse para mim, Erro incompatível tipo, que é converter string para inteiro. Então, a gente precisa definir as coisas corretas e a IDE vai nos ajudar por causa disso, porque ele já vai mostrar para você que tem algo errado antes mesmo de você tentar compilar o seu projeto. Esse é o primeiro erro. Então, isso daqui é erro de compilação. Agora, a gente consegue corrigir o erro de compilação. Vou pôr aqui string para a gente corrigir. E a gente vai conseguir automaticamente compilar. Então, beleza. Agora compilou. Como que a gente executa o nosso projeto em linha de comando? Como a gente executa aqui apertando o botãozinho de play também? Como que a gente faz isso daqui? Para a gente executar isso daqui agora, a gente pode definir o método aqui, o static novamente, senão não vai conseguir, tá? E aí a gente vai imprimir novamente a saída aqui. Println, vou pôr aqui, text. E vou imprimir text. Se eu apertar o botão de play, ele vai rodar o meu código. Beleza, funcionando normalmente. Como é que eu rodo esse código na linha de comando? É simplesmente usar o comando Java e passar o nome do meu arquivo onde se encontra. a instrução main, porque ele vai encontrar um ponto de entrada que a gente falou na aula passada. Então, eu vou dar aqui o meu primeiro programa Java. Eu não preciso pôr o ponto class, tá? Não precisa pôr o ponto class. É só dar o meu programa ponto Java e ele vai tentar executar esse cara aqui. Como o método main não está definido, porque eu não compilei. Então, eu vou compilar ele novamente. Peraí, peraí. Vamos lá. Java C, meu primeiro programa ponto Java. Java compilou e agora sim eu vou dar um Java, meu primeiro programa. E vou tentar executar. E ele executou a saída, a mesma saída que ele fez pela minha ideia, pelo Intelij. Então, é assim que a gente brinca com compilação e execução. Agora, existe um outro erro que a gente chama de erro de execução. Qual que é o erro de execução? São erros que acontecem durante a execução do programa. Por exemplo, que tipo de erro que poderia acontecer se a gente tivesse definido um número inteiro? Vou definir o número 1. Eu vou pôr x, vai. Vou pôr o número x como 10 e vou pôr o int y como 0. E aí, eu vou tentar imprimir uma saída de uma divisão de x dividido por y. Isso daqui funciona em compilação? Funciona, porque eu defini todas as sintaxes corretamente. Eu defini o tipo x, atribuí o conteúdo correto, que é o número inteiro. Defini o tipo da referência y como inteiro. Atribuí o número correto também como 0. E também fiz uma operação convencional de divisão e tentei imprimir a saída desse resultado aqui. Isso aqui funciona normalmente e compila normalmente. Se eu tentar compilar esse cara aqui, javac, meu primeiro programa.java, compilou. Não tem nenhum erro de sintaxe e a gente escreveu corretamente. Mas se a gente tentar usar o Java, meu primeiro programa e rodar, ele vai dar um erro, ele vai dar uma exceção. A gente chama isso aqui de exceção, porque não foi esperado pelo programa. Que tipo de exceção ocorreu? Qualquer divisão por 0. Então, não dá para dividir números por 0. É matemática básica aqui. A gente não divide nada por 0. Então, esse foi um erro de execução. É um erro que só acontece durante a execução daquele programa. Então, muitas vezes você pode ter acessado, por exemplo, um site, e aí depois que você coloca alguma coisa, você escreveu seu login sem, e aparece lá, erro interno no servidor. Geralmente, é um erro de execução que o desenvolvedor não esperava e ele não tratou esse tipo de erro. Ele não esperava que isso acontecesse e, por uma razão ou outra, chegou o número 0 em uma variável. Então, ele precisa validar esse tipo de coisa. Ele precisa olhar para isso e fazer essas validações. Então, esse aqui é um famoso erro de execução, não erro de compilação. Então, erro de compilação é quando você escreve alguma coisa errada. Você tenta, por exemplo, nesse caso aqui. Isso aqui é um erro de compilação. Ele vai tentar fechar a variável tex, mas não existe nada escrito tex dentro desse escopo de código. Então, se a gente tentar compilar esse cara aqui, ele vai dar um erro de compilação dizendo o seguinte. Eu não encontrei cannot find symbol. Symbol, tex não pode ser encontrado porque não existe variável tex. Qual que é o símbol? O símbolo variável tex não existe na localização deste arquivo aqui. Tá bom? Então, esse é o erro de compilação. E o erro de execução é quando algo inesperado acontece. A gente chama de exceção ou exception do inglês. É uma exceção que a gente não estava esperando, não foi tratada. A gente precisa tratar esse tipo de coisa para que ele não aconteça. E a gente vai aprender a tratar códigos dinâmicos mais para frente, tá bom? Guarda esses dois modelos de erros. Compilação e execução. A gente chama em inglês de compilation, ou compiler erro, ou execution, que é o runtime erro. Então, a gente vai falar muito sobre erro de runtime, exception runtime. E a gente vai usar muito também compiler, que é o erro de compilação, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.